Diretor-executivo fontil Daniel Dos Santos atualmente hirakne, onde houve a declaração presidente de Sene Alcino Baris, e a possibilidade de samba presidencial se lhe houve a Covid-19. Daniel Dos Santos mostrou-se a presidente de Sene, e a toda vez lhe usou falha razão da Covid-19, onde impede a samba presidencial. Atua-tete-kata que o presidente de Sene, de uma declaração, demonstra o presidente de incapacidade. Atua-organiza a eleição. Sem incapacidade, lá a capacidade atua-organiza, mas lá você atua razão de acerca sanitária, confinamento obrigatório, mas sai razão de impede a eleição da lá. E a experiência na Sene, em Portugal, atua a eleição, a pandemia não era, não era a população, e o número de casos infectados não saiam a casa, mas você não atua a eleição. Sene, não atua a preparação, mas você não atua a preparação técnica, não é? Dalar uma, que ele considera, e é desafio, também se atua a recensamento eleitoral, não é? Precisa é mamar e a pessoa romana. Além de, ministro da administração estatal, Miguel Pereira de Carvalho Moss, rejeita a declaração, presidente Sene, Alcino Barisniã, e Beratetem. Covid-19 foi impacto na atividade da eleição presidencial. O governo, o secretário técnico da administração eleitoral, preparado para realizar a eleição, e a finalidade. Como é que eu vou comentar, quando eu sei, a minha declaração, porque é o órgão, a administração eleitoral, que é a supervisão, a atividade eleitoral, mas é o órgão, que executa, a atividade eleitoral, referendário Sira, que tutela do governo, tutela do Ministério das Missões Estratais, preparado para realizar eleições. Antes, no presidente Sene, Alcino Barisniã, até tem liu-se em meio online Baloncatac. Covid-19, implementação cerca sanitária, inclui confinamento obrigatório, foi impacto na atividade Seneian, liu preparação para a eleição presidencial. Abram Ambral, Dilma Sujeti, GMN.